Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 63, não 5. Está, portanto, aprovado o nome do embaixador Flávio Marega para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao reino da Arábia Saudita e, cumulativamente, junto à República do Iêmen. Será feita a comunicação à presidente da República.